Música E aí galerinha do Nerdly Club, tudo bem com vocês? Cara, agora é mais ou menos umas 5 horas da manhã Tô meio bêbado Vou fazer um vídeo pra vocês Cara, ó Você vai fazer com K-Lint Essa aqui eu não posso provar, mas ela é It's another breakfast cereal It's like that other breakfast cereal Beer cookie Depois eu colo o papelzinho nela, mas eu tô com frequência agora Cara, é o seguinte A gente tá muito louco aqui E a gente vai fazer a Mizu Menta por baixo da DRMate Aí depois eu vou colocar K-Lint na metade pra cá E breakfast cereal pra cá E vamos ver no que vai dar e ver se é bom ou se não for Vou tentar fazer um overpack nessa porra Porque a vida é curta demais pra fazer underpack Por mais que eu seja pobre, cara Eu vou gastar esses pra caralho agora Na verdade isso eu tô fazendo mesmo porque ela não quer gastar tanta sem essa prêmio, né? É, claro, botar a Mizu Menta por quê? Porque gastar K-Lint à toa não dá, né, velho? Porra, é caro, velho? Porque eu não quero fumar só meia hora mesmo e acabou É, fazer overpack vai fumar meia hora, a gente é um muito babaca, né, velho? Fala, toma no cu, né? Então vamos misturar tudo e vendo que dá Velho, de verdade, cara Acho que tem que beber mais, cara É, tá faltando pinga, cara É brincadeira esse cara, viu? Ah, beleza Cara, tá bem grunhado aqui, mano Essa Mizu Menta tá bem grunhada Eu não quero sujar a mão, daí eu tô mexendo com o garfo Aqui eu me usava de mais um garfo Vou pegar essa baguí Tá bem, viu? Aí, ó, daí dá uma deschavada massa, velho De deschava ali bonito Aí, deschavando legal Firmeza, agora é só botar o bagulho aqui Ô, vê, caiu o bagulho, ô, mano, caiu Aí Vai colocando, preenchendo todos os espaços Fica bonitinho, velho Se não ficar bonitinho, fica feio, velho Vai enfiar bastante Mizu Menta por baixo Isso Aqui Aí coloca bastante Ai, caralho, caiu, velho Tá meio difícil hoje, mas daqui a pouco vocês vão ver, pronto Porra Se não quebrar, você lembra que tá no final do vídeo de tua mão Aí, vamos abrir aquele limite já Aquele limite foi climatização instantânea, tá Assim como a Beer Cook, a It's Like That Our Breakfast Cereal Apertamos uma meia hora cada uma E depois eu tomei um banho com a Beer Cook, tá Eu deixei ela no banho enquanto eu No banheiro enquanto eu tomava banho, aquele banho quente pra caralho Aí o bagulho ficou, tipo, bem úmido lá dentro Na realidade, a intenção mesmo A intenção mesmo era pra eu não fumar tudo sozinho, né Ele levou pro banho É, mais ou menos isso Então, levou pro banho lá e pronto Mas é que não mudou porra nenhuma, velho Meu banho durou mais ou menos uns 15, 20 minutos Eu deixei o chuveiro ligado enquanto eu me trocava dentro do banheiro Mas não aumentou muito melasso, não aumentou porra nenhuma Mas ficou gostoso, cara, tá ótimo Tá uma delícia esse fumo E porque ele já é naturalmente bom Então não tem o que fazer Agora Eu vou ficar, ficar, botar tomar banho com o bagulho, velho É isso a mais isso daí Eu vou pensar, velho Vai com o dedão Com o dedão, vou sujar meu dedo Vai cá Vai, sai, seu viado Acabou esse vídeo aqui uns 3, 4 assisti, mas tá valendo Não, velho, quem assistir vai dar risada, cara Vai cagar Vai, tá bom É, pelo menos É, stand up na arguile Tá, vamos lá Agora a gente vai colocar aqui em mente Deixa eu mexer essa bagaça Aqui Daí com os dias nós podíamos fazer um preparo de cerâmica no carro Enquanto está em movimento Vamos pegar a estrada e ir preparando e fazer tudo no carro Vocês não botam fé, mas a gente já fez muito disso, cara Indo pra Londrina Indo pro shopping com as mulheres As mulheres querendo fumar Gente, não Gente, não Espero chegar no shopping Espero chegar no shopping ao caralho Caiu o quenimint ali Não pode Só que é lógico Isso aqui custou 50 centavos Só que é lógico que domingo nós vamos pro shopping no lado do Faustão, né Porque de sábado é dia do uranguile A gente vai fumar entre amigos É E é isso aí Aqui, eu vou botar quenimint Porque Daí coloca metade do lado do quenimint Não tá fácil pra ninguém, tá, galera? Não tá fácil pra ninguém É, hoje em dia nós estamos pensando em vender Avon pra comprar essência Tá complicado mesmo Avon, Natura, Jequiti Jequiti, velho Inclusive, no final desse vídeo aqui vamos deixar nosso telefone aí, quem quiser comprar É nóis Tá, mano, ficou um pedaço de bagulho aqui Peraí Isso Tá, vamos pôr mais um pouquinho de quenimint Porque Bota mais um pouquinho Porque a mata é foda Nós vamos abrir a outra essência aqui Que por sinal eu não sei falar o nome It's like that other breakfast cereal Acho que eu falo inglês melhor bêbado do que eles são, velho Porque você fala mais mole a minga, sabe? Resumindo, essa essência aí nós já tomamos Rocha de Alapuro Ela tem um pouco de gosto de Peatus Cave Com White Gum Beer É bem isso, velho E gostosa, cara É que tem aquele gosto de limão no final E é doce, como a White Gum Beer Sei lá, velho Eu nunca comi esse cereal que o povo fala aí Que é breakfast cereal Eu nunca comi essa porra Acho que ninguém vai existir E vocês também não comeram Porque vocês são brasileiros, seus porra Então vocês ficam de frescurinha aí Querendo ganhar Comer esse igualzinho cereal Vocês não sabem ser igualzinho cereal Vocês nunca comeram isso também E nem vão comer Vai falar que vocês acordam de manhã e comem cereal, velho Quem que come cereal, velho Ninguém come cereal, velho No máximo é piso do de ontem Mas vamos lá É isso aí A vida tá pata com ninguém É, agora o bagulho louco aqui Mano, esse cheiro é muito bom, velho Parece chiclete, sei lá É bom demais E aí você vai preenchendo todo o espaço De um lado a... É, vai ser um overpack muito louco aqui Do lado o café da mohã Do outro a quino mint O quino mint é o chicletinho Chicrezinho de menta E esse aqui é o... é o sucridos Isso aqui é bom também fazer porque... Como vocês veem, não gasta tanta cesta premium Você bota, por exemplo, por baixo e ninguém nota a diferença Mizumento é um fumo neutro, cara Ele só serve pra ocupar espaço Se ele não... Se eu fumo eu saio puro, tipo, que nem fumar... sei lá A sorte de vocês na review É que nós não abriu esse pacote aqui, ó Senão vocês iam ver o negócio ficar louco, né? Cara, esse negócio tá muito bonito, velho Pô, não tem nem como tampar o fluxo Porque tem tanta essência aqui, cara Que... Acho que vamos dar uma coisa pra você, né? Eu vou pôr mais skinny mint Porque eu gosto de skinny mint, cara Vou botar mais um pouquinho, tá vendo? Bate um pouquinho Vou colocar mais um pouquinho ali Um pouquinho aqui, tá Ver se você dá e tá e pau pro cara beber ali O cara quer me beber, né? Porque a vida não faz com ninguém O cara bebe ali, tá vendo? Isso daqui é o que chama de amor na essência Você bebe um pouquinho e vai misturar E a musiquinha de fundo, velho, lá Living to the Music Na verdade, vamos confessar pra vocês Que esse pendrive é do pai dele, né? Pô, velho, não conta pros caras, velho Os caras vão achar que tem bom gosto musical Aí você pode comigo Tá tocando lá porque não tem como atirar Tá meio distante Não, mas a preguiça é monta, né, cara? Preguiça é demais É igual quando você tá vendo TV E começa a passar aquela folgada da Polishop Você acaba se entretenindo naquilo Que você vê a folgada inteira, tá ligado? Você vê umas duas, três, aquela folgada da Polishop E por sinal, aquela maquininha lá De fazer aquela juicer finis valita Não funciona, velho Tem uma vontade de comprar, cara Pra fazer suco Pessoa, você enfia a lamaçã inteira, sai o suco Enfia o abacaxi, sai o suco O dia que inventaram a maquininha Que sai a essência pronta Depois que você bota a fruta, velho Aí você ganhou a minha vida Eu vendo, sei lá, a minha alma Não sei se é que vale alguma coisa Eu vendo pra comprar essa maquininha Sua alma vai muito não, cara Porque... Não vale, né, velho? Não vai, cara Aí eu vendo pra comprar a maquininha Tá não vendo meu cu Porque tá caro, né? Porque não tá fácil pra ninguém É, foi difícil Mas você tenta esticar ele Não faz que nem eu, não Porque eu... Sei lá, velho, cara Você estica bastante Porque eu acho que esse negócio vai puxar Vai tampar o fluxo de um jeito Eu tô fudendo a boa toda aqui, cara Mas tá beleza Meio torto aqui Eu vou dar uma esticada nessa merda Vamos pegar o palito agora Fazer os furos tradicionais Sem... A palito aí E o duro que eu afiei é um palito aqui Eu sei onde que eu coloquei, cara Aqui o palito faz o palito Esse aqui tá bom, esse aqui é o palito Esse é o palito, cara Vou contar como seguida pra vocês, tá Normalmente O Eric da Tangiers Ele fuma o que fura com garfo Mas eu acho que ele é um babacão, cara O cara faz Tá bom que o cara fabrica Tangiers Mas eu não curto aquele negócio de furar do garfo, não O cara faz um rombo do caralho Fica com essa porra de Ah, vou furar pra caralho Vou furar até o meio, velho O cara fura Mano, você fudeu com o bagulho, velho Produção, outro palito, por favor Esse aqui, velho Esse aqui tá bem melhor Aqui, ó Como sempre, Gina Cala, vou, tira esse palito daqui Essa Gina, velho Salva a nossa vida Aqui, ó Vai curando, bonitinho Sabe o nome disso aqui, velho? Círculos concêntricos Então, na edição Nós vamos colocar uma música E colocar no mudo Se vocês não ouvir nós Daí você só assiste o vídeo Mentira, cara Eu não sei editar essa porra, velho Eu sei só fumar, velho Então, uma dica pra vocês aí Que vão não assistir Vocês pegam isso no YouTube Coloquem uma música E dá mudo no vídeo Vou dar uma dica Dá uma música do Avic Aquele DJ novo lá, sabe Que, tipo Parece que tá quando eu já ouvi Aquele DJ lá é massa, cara Eu fiz os furinhos aqui Eles tão tudo bonitinho Tão com melas Flazando pra fora Beleza Eu passo o dedo aqui Desfilei meladinho Gostoso, cara Gostoso Tá vendo? Tá meio bonitinho Esse furo Deixa eu beber mais Porque eu não tô tão bêbado não Ah, tá bom Cara, o carvão tá aceso, velho Tá aceso o carvão já Agora nós vamos dar um pause no vídeo Já nós voltamos Voltamos com o vídeo E aí, galera Vou pôr o carvão na cerâmica E levar Ui, que barulhinho mais gostoso Agora é aquela parte Que nós torço pra ele se queimar E ter um vídeo legal Só se foder, fera Só falar merda Eu tô assim, não me perseguindo, cara Agora o cara acabou Com o nosso carvão Foda, cara Vou disputar uma coisa O cara pegou metade do carvão Eu não esperava por essa, não Se liga só Eu não esperava por essa, não Olha o carvão aqui, gente Olha lá O carvão caiu na água O carvão tá passando de novo, velho É isso aí, galera Só no improviso Fiquei pobre, né, velho Não dá pra ficar assim Tá bom, carvão Vamos fumar assim, meu irmão O carvão tá 15 real a caixinha Vamos fumar de novo Vamos fumar aqui Pô, tampa os bagulhos aqui Senão vai ficar desclimatizado Vai ficar um clima meio pesado aqui Entre a gente É isso aí É que você tá meio gordo, Pedro Por isso que o clima tá meio pesado É isso aí, agora nós temos dois carvões e meio Aí vai fumar O cara fudeu pro rolê Tá meio sujo o bagulho aqui Acho que deve ser o quê? 15ª cerâmica que a gente fumou hoje Por aí Se liga na gambiarra que o cara faz com o pegadão Colocar o abafador Então, vamos se foder, hein, feras E é isso aí, galera Porque eu não tenho esses dinheiros que vocês têm Esses caras foram comprando Ah, agora eu vou comprar um Eagle E agora eu vou comprar um, sei lá Vou comprar um... Um Gerrar Um Gerrar, velho Não tem uso no Gerrar, não, velho No Gerrar é foda Vai se foder Tá, vamos lá Esquenta aí, velho O legal do Gerrar É que você pede em janeiro Chega lá pra dezembro Mas tá valendo Mentira, velho Você pede em outubro, eu cheguei em abril, velho Mas tá valendo Mas essa porra vai durar tipo umas duas horas Vai ter que ficar fumando até as sete da manhã, velho Vai clarear o dia A gente vai estar fumando ainda Porque essa porra não vai acabar nunca, velho Não, não vai, é infinito Você lembra que é pra sempre Não vale de fumar Já é, você lembra E agora? Agora você puxa aí e vai mostrar pro nossos... Queridos telespectadores Telespectadores Vai ver nosso vídeo aí da fumaça Pelo jeito tá bom Até agora não reclamou? Que esse cara aqui reclama, hein? Vamos ver agora a quantidade de fumaça que vai sair Agora vai puxar Vamos ver Pô, velho Você tem que ser o narrador do vídeo, cara Eles tão vendo que eu tô puxando, mano Tem que narrar Vai que tem algum nosso telespectador Que é cego Então eles tem que saber o que nós estamos fazendo no vídeo Pô, mas aí o cara vê o vídeo embaixo, né, velho Tá certo Tá certo Pelo que vocês tão vendo A fumaça tá saindo até Tá saindo Tá tendo fumaça Então tá valendo Ai, fumaça Temos papa Agora puxa aí E aí, cara O que você tá sentindo Puxando essa... Ó, a fumaça branca Então acho que... Como é que você fala do gosto? Elegeram o novo papa, né Porque a fumaça tá branca Então, galera Como eu disse no começo do vídeo Coloca no YouTube lá uma música Da Mudo no vídeo Se possível também Coloca uma moeda na cara desse cara aí Que ele é feio Pô, velho Tô ofendido agora Tem uma coisa bonita Vai, puxa aí Pelo que vocês tão vendo Sai bastante fumaça Pô, não Isso é pra vocês Tá gostoso, né Tá forte pra caralho, velho Tô fico morrendo Minigarganta não existe mais, cara Cadê o pegador? Achei Minigarganta é lenda, velho Parece a Sasha Sasha Gray Você conhece o Sasha Gray, né? Você conhece o Sasha Gray, velho? Todo mundo conhece o Sasha Gray Todo mundo conhece o Sasha Gray, velho Se não conhecer Uma dica aí pro nossos leitores Sasha Gray Ou telespectador Coloca no X Vídeo Se você tá lá no X Vídeo Sasha Gray Vocês vão ver É isso aí, cara Agora o nosso amigo ali vai puxar Vai falar o sabor O que é parecido E dá a nota De preferência Dá a nota variada Porque se ele fala a nota 9 ou 10 Que era a real dessa vez Cara, tô foda, velho Véi, isso é minha cerveja, velho Achei Aí Argílico, cerveja, tudo de bom Ok É o seguinte A gente fez um overpad Então essa porra demora um pouco mais pra esquentar Se eu botar o alfador agora, vai queimar Vê que eu vou acender o que você fala O pedão vai fumando enquanto isso Tá Então vamos esperar aí Você fica me filmando, cara As pessoas vão ficar colgando a minha cara Já pro outro lado Não gosto Vamos acender agora Vendo o que vai dar E é isso aí Vê que eu tô vendo Dá pra sentir Bem a Kenny Mint E um pouco de doce da Fala o nome Breakfast cereal Fala o nome, viado Breakfast cereal Não, fala o nome completo Sucrilhos É, sucrilhos E você sente um Um pouco de mizumento assim Preenchendo o espaço vazio Porque é por isso que o mizumento serve Preencher o espaço vazio Se você não tem um prêmio Você fala mesmo Porque o prêmio Você passa vazio Na sua vida Na verdade Será que o carvão Põe na água Tá acendendo, mano? Ah lá Tá acendendo o bagulho É isso aí, cara No maior proviso Vamos fazer um vídeo Mais contraído Dessa vez Pô, você sabe Que é o foda O carvão Põe na panela Que tinha feito Sukiaki antes Deve tá com gosto de shoyu Aí é bom Carvão de soja, né? Uma nova modalidade Vamos molhar o carvão no shoyu Vamos começar a variar Molhar no limão Ver se vira que é carvão de limão Vamos molhar tudo até canto Agora vai lá, amigo Matheus Fale o gosto A nota E o sabor Rapaz, tá gostoso, velho Eu curti fumar isso aqui Misturo não vai ficar ruim Vai demorar bastante pra queimar Vai queimar a primeira parte de cima Mas como é tangíris Ela é mais resistente ao calor Então Vai aguentar a pancada No mesmo momento É que a mais sensível tá por baixo Então o calor vai chegar Menos intenso nela Vai ser Eu Na minha opinião Vai ser um Um impec bom A gente tá meio Zoado Mas não vai mudar muita coisa Tá fumando angelo É isso aí, cara Cara, uma pessoa que fuma arguile Vai ficar fumando arguile que nem um jesuíta, padre, pedófilo do caralho Você vai ficar E tem que fumar de boa, cara Vai fumar relaxado Quem fuma arguile Fuma pra relaxar Pra ficar de boa Pra festar Pra curtir E vai ficar se preocupando em seriedade Sei lá, cara Às vezes eu penso que É muita mentira Quando a gente faz Sabe Review extremamente séria É de boa Cara É diversão Tá Só nota, amigo Matheus Amigo Pedrão Pro sabor eu vou dar nota 9 O gosto O que você sente no gosto Segredinho Sabor e gosto é a mesma coisa, Pedrão Eu quero que você fale de novo Tá Notas cítricas No fundo Da breakfast cereal Mais conectida com os sucrilhos Refrescância Daquele mint Aquele docinho Daquele mint Também Que é Que a mint Uma menta Mais doce E no fundinho Aquela refrescância mais forte Da Mizumenta Mizumenta Em termos de refrescância Tipo Quando A refrescância Pega na garganta Que você sente Gelando a sua garganta inteira Resumenta Ele chega a ser até mais forte Aquele mint Em alguns casos Mas Nesse caso Fez uma mespa boa Parece que combinou Os sabores É Ficou bom Não ficou tipo Muito separado Eles se misturaram Eles não ficaram Muito alheios Um ao outro Então eu acho que Cara Ficou muito top E é isso aí amigos Agora vamos Encerrar o vídeo Espero que vocês Tenham gostado Da nossa review E na próxima Nós vamos enveitar Alguma outra modalidade Isso aí A fumaça Não está muito Muita fumaça Porque Eu não consigo puxar muito Porque está Está bem forte A gente fez um overpack Overpack não A gente fez um Um pack bem cheio Está acima do pino central Mas não passou Da borda da cerâmica Mas daqui a pouco Daqui a mais ou menos Uma meia hora Vai estar Excelente Eu acho que vai Vai dar uma Toltadinha por cima E começar a cozinhar O fuma por dentro E é isso aí amigos Espero que vocês tenham gostado Até a próxima Valeu galera Um abraço